Música Com o tema empreender é para todos, a maior feira de empreendedorismo da América Latina foi inaugurada neste sábado 5 de outubro na capital paulista. A feira do empreendedor do Sebrae São Paulo 2019 foi aberta com a presença de autoridades que caminharam pelos corredores dos 45 mil metros quadrados do pavilhão de exposições do IMB. Estamos trazendo aqui para a nossa sociedade empreendedorismo, das condições de emprego e renda. E está aqui o vice-governador que está dando todo o apoio ao vetor junto com o João Dória, junto com o processo todo do Carlos Mellis, para que a gente possa realmente trazer e recuperar a esperança do povo brasileiro. Empreendedorismo na veia. Uma palavra de cumprimentos ao Sebrae São Paulo, em meu nome e nome do governador João Dória, pela Feira do Empreendedor. A gente percebe que o Sebrae se supera a cada ano, essa é a maior feira da série histórica, e o governo de São Paulo tem a alegria de ser parceiro do Sebrae nessa feira e em várias outras ações. Nós sabemos que o momento do Brasil pede o espírito empreendedor do brasileiro. Nós vamos sair dessa crise econômica, desse PIB que continua ainda abaixo no Brasil, desde que a gente dê oportunidades a esses empreendedores brasileiros de se envolver no seu negócio. E o Sebrae São Paulo, em parceria com o governo, tem dado essa oportunidade. Então a feira é um grande momento para aquele que quer empreender, que tem o sonho de ter o seu negócio próprio, possa vir para cá, ter conhecimento, ter avaliação de risco, ter crédito, para transformar esse sonho em realidade. Então todos estão em parabéns. As grandes empresas nacionais e internacionais presentes aqui, vendo a pujança do empreendedorismo. E a micro e pequena empresa é a razão de todo mundo, não é só do Brasil, é de todo mundo. E no Brasil nós temos um espaço formidável para crescer. E essa é a nossa proposta, crescer através do empreendedorismo, dar um salto de qualidade à vida do brasileiro pelo empreendedorismo. O evento vai de 5 a 8 de outubro, das 10 da manhã às 8 da noite. Nesses 4 dias são esperados mais de 150 mil visitantes. Uma oportunidade num momento especial do Brasil, em que a gente tem uma certa dificuldade de arrumar emprego. A saída será empreender? Pode ser que sim. E aqui tem tudo para que a pessoa venha aprimorar o seu negócio, ou aquele que ainda não é empreendedor, conhecer do assunto para iniciar essa vida empreendedora. Transformar seu sonho num grande projeto. O SEBRAE fica muito feliz das parcerias, dos bons patrocinadores, da quantidade de opções em exposição. É um grande evento. Convido a todos que participem da feira, se não presencial, de forma online, que também será colocado todo o nosso conteúdo no nosso portal para que as pessoas possam assistir. Uma grande oportunidade de se atualizar, saber das novidades, se capacitar e nos visitar. Você que tem a oportunidade de visitar a Feira do Empreendedor, tenho certeza, você está ganhando muito conhecimento, você está ganhando muita informação para melhorar o seu negócio, que é isso que é importante. Que você esteja bem, que você esteja ganhando dinheiro. E o SEBRAE está aqui fazendo a sua parte. Essa feira é muito importante para a gente. São Paulo é um estado que está completamente comprometido e seu estado referência em empreendedorismo para o Brasil e para o mundo. Os nossos micro e pequenos empreendedores geram mais da metade dos empregos do nosso estado e do Brasil. Então a ideia dessa feira é muito importante para a gente nesse momento. Para que a gente gere mais postos de trabalho através do emprego e do empreendedorismo. Em parceria com o SEBRAE a gente tem aqui também todo um programa que é o Empreenda Rápido, que é o maior programa de empreendedorismo do estado em parceria com o SEBRAE. E a gente acompanha toda a jornada do empreendedor. Com qualificação empreendedora, qualificação técnica, microcrédito, acesso a mercado, toda a parte de formalização, desburocratização e acesso a inovação. Legenda Adriana Zanotto